Olá pessoal, sou a Camila, da Olimadeiras Casa e Construção. Preparamos algumas dicas para vocês de instalação de portas de madeiras. Pessoal, como armazenar as portas adequadamente? Sempre armazenar em local limpo, fora de calor, umidade, sempre num lugar plano, com o caos, para evitar o envenamento do produto. As portas de madeira são de uso exclusivo para áreas internas. Na hora da instalação, caso o profissional precise retirar em ambos os lados, é aconselhado a apenas 0,5 cm. Nossas portas são um produto in natura, então, damos a dica. Antes da instalação, passar um selador fosco e lixar. Repetir o processo até a porta esteja completamente lisa e uniforme. Pessoal, não recomendamos o uso de vernizes e tintas à base d'água. Seguindo todas essas informações que foram passadas, a instalação ficará perfeita em sua residência. Seguindo todas essas informações que foram passadas,